E aí pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal ECG 1804 Pra vocês aí que chegarem agora no canal, sejam muito bem-vindos Hoje é o meu primeiro dia de serviço de fretamento de van Sou motorista escolar aos 21 anos de idade Vou dar uma explicação breve aqui porque eu sou motorista com essa idade Essa van aqui é do meu pai e eu tirei carteira D recentemente E eu posso pilotar essa van agora Eu sou habilitado pra categoria D, que é de passageiro Se vocês apoiarem a ideia, um conteúdo diferente aqui sem ser trilha no canal Vou trazer um vídeo explicando como eu tirei a carteira Como que eu ingressei nesse ramo de escolar Vou explicar pra vocês, mas hoje eu não vou fazer escolar Hoje é sabadão, eu vou fazer um fretamento daqui de Belo Horizonte Pra uma cidade vizinha aqui, durante o caminho eu te explico Vou ter que parar em três lugares pra embarcar a galera E seguir para o destino lá, fechou? Já estou em cima da hora, vamos lá buscar o pessoal Que eu não gosto de atrasar, horário é horário E vamos que vamos, hoje é meu primeiro dia de trabalho com fretamento Já rodei no escolar, ainda não trouxe o vídeo Mas hoje é o primeiro dia de fretamento Então vou carregar 15 pessoas aqui agora E é isso aí, fechou? Antes de sair eu gravei algumas coisinhas pra vocês Preparando as coisas e colocando um dispositivo ali na van Então acompanha aí Blusa de frio Travesseiro Coberta Tem duas cobertas aqui, uma peça de roupa, sabonete, exodorante, carregador Garrafa de água pra ficar sempre hidratado durante aí a viagem E a noite que eu vou permanecer lá Um chinelo e uma caixa de som pra poder ouvir durante o tempo que está parado Coloquei o disco de tacógrafo na van Instrumento aqui, ele monitora a viagem Quantos quilômetros por hora que você fez durante o percurso Quanto tempo você gastou É um dedo duro aí Dos carros grandes, né? Colocamos Filé Cheguei no local aqui pra embarcar a galera Estamos aqui no aglomerado da Serra Vamos embarcar o pessoal aqui agora E vamos pegar o interior de Minas Vamos que vamos Sair daqui agora, quatro e pouquinho Chegar lá no finzinho do dia, se Deus quiser Depois de duas horas chegamos aqui em Rio Manso Já vim aqui nessa cidade uma vez fazer o trilhão Acho que foi o segundo ou terceiro trilhão que eu fiz na minha vida Foi o primeiro trilhão que eu puxei a paliquinha de ACRF Estamos presente aí em Rio Manso A viagem foi top Acabei não filmando nada, que eu tinha que ficar concentrado Prestando atenção na galera que estava dentro da van Prestando atenção na estrada E a galera não entender nada Vamos sacar a câmera e filmar Estamos em frente à igreja aqui Agora é ficar por aqui na cidade de Boas Deixei a galera lá no sítio E agora é aguardar mesmo, tem o que fazer O que for acontecendo eu vou filmando Agora é só esperar amanhã a galera ir embora Tem que ficar esperando, só isso Não compensa eu voltar pra casa, tá ligado? Parou a van aqui na Praça Central Aqui da cidade de Rio Manso Vou ficar por aqui E nosso hotel hoje vai ser ela, tá? Vamos dormir dentro da van Passar a noite aí dentro dela Tem espaço Trouxe cobertor, travesseiro Agora ir na padaria ali pegar um lanche Pessoal, sabe quando você realiza um sonho na sua vida? Eu esperei quantos anos, anos e anos Pra que esse momento chegasse E assim, tô vivendo um sonho, né? Aquilo que eu sempre imaginei Então agradeço muito a Deus que tá vivendo esse momento Muito feliz mesmo Imagina, você cresce vendo seu pai fazendo isso Isso a vida toda Antes de eu nascer, meu pai já mexia com van Meu pai mexe com van há 38 anos Então assim, eu tô com 21 hoje Então assim Inexplicável, tá ligado? É top Vanzona tá ali, tô fazendo horário Não me chama pra festas não Me chama pra fazer isso aqui, ó É o que eu mais gosto Ó o sabor da infância Pitulinha Danix E aqueles cebolitos Pô o cheirinho da infância, hein? Fala galera, bom dia, bom dia Acordei agora, 9h40 da manhã Dormi na meia-noite, tanto Ai, meu Deus, que ideia E é isso Vamos acordar, tirar esse carro do sol aqui E arrumar as coisas Aí eu troco a ideia com vocês Deixa eu organizar aqui Vamos ali no posto de gasolina Porque lá dá pra escovar dente Lavar o rosto Ou é que tá fechado Vamos embora Bora assistir, bora assistir A galera aí, a galera aí Aqui está o disco de tacógrafo Hoje é outro dia Eu já vou trocar de novo, né? Que é 24 horas Já deu 24 horas Já vou trocar Pra ficar no jeito pra volta Esse aqui é o disco Que eu utilizei ontem Nesse gráfico de cima aí Onde tá escrito 60, 80 É a velocidade por hora Atingi a velocidade de 100 km por hora Nas retas Essa parte aqui da viagem A parte que eu fiquei parada Enfim, tá tudo aqui E no gráfico de baixo É marcado as horas, tá bom? As horas que eu fiquei andando Quanto tempo eu fiquei parado Enfim, tudo aqui E no gráfico de baixo Hoje eu vou levar a CRF 230 para trocar a relação, deu ruim, deu ruim Há um mês atrás eu estava fazendo trilha em macacos e a relação estourou A emenda de corrente, a relação já estava bem ruim E eu só jogando para frente, jogando para frente, chegou uma hora que ela pediu a rego e não aguentou, tá ligado? Vamos levar hoje ela para trocar Ela arrebentou comigo lá em macacos na trilha do tapete branco Para quem conhece aqui a região sabe quanta trilha lá é bem difícil e ruim de tirar a moto de lá Então assim, vou trocar o kit relação completo E esses aqui já não está legal, na hora que desmontar tudo eu vou dar um geral para vocês E o intuito desse vídeo hoje é a gente levar essa moto para poder dar uma estética nela de lavagem Para deixar bonita para o trilhão, que vai ter um trilhão aí daqui uns dias E trocar a relação, fazer alguns acertos básicos para a moto ficar daquele jeitão, fechou? Kit relação já está aqui Lá eu mostro em detalhes para vocês, fechou? Vamos embora, partiu Two Brothers Olha o kit que a gente vai colocar na CRF 230 Corrente Didi, corretentor Coroa Edias 50 dentes, preta E o pinhão preto também, 13 dentes para casal original e da moto Essa relação aqui é bem top Primeiro passo de tudo aqui é tirar esse embolo aqui de corrente velha Coroa está aqui Está com os dentes já começando a deitar, já está afinando Então já vamos trocar, durou dois anos essa relação Corrente está aqui Vamos colocar tudo novo aí para ficar de acordo, né? Enquanto a CRF não fica pronta Eu vim aqui na cidade de Betim buscar outra moto Para a gente levar para o trilhão daqui a uns dias E uma moto diferente aí na carretinha, hein, primão? Já já eu mostro para vocês Vim aqui na cidade vizinha buscar ela E já estou voltando para buscar a minha A gente está de volta Aí, rapaziada, a moto finalizada Vou mostrar amanhã para vocês Porque está de noite Ô João, o que você me falou antes dela arrebentar Para a gente ir para a trilha lá O que você falou comigo? O dia antes da gente ir para a trilha Eu falei, ou seja, compra pelo menos uma emenda E uma chave para a gente levar Caso precise, tem a emenda e a chave para bombear a roda O que aconteceu lá no tapete branco? Parece até praga, né? Arrebentou, vocês viram aí E agora está novo amanhã Eu mostro para vocês Agradecer ao João aí João, precisando aí a galera É só chamar? Só chamar Só entrar no Instagram lá Procurar a gente Que a gente faz o agendamento Agenda o serviço E vem aí que já solução ao seu problema Fechou, galera? Vou embora agora Amanhã eu mostro para vocês como ficou Esse kit relação já estava saindo do grupo Olha os dentes deitando Tem que ficar retinho Corrente vai passando, passando, passando Só vai deitando A coroa não está tão assim não Já estava bem ruim já Muito ruim Já está zero Corrente também já estava no cinema Já arrebentou uma vez também Isso aí, ó Fala aí, turma Boa tarde, boa tarde Estou indo buscar aluno agora E é o seguinte Vou mostrar um pouco para vocês aqui Vou filmar aqui rapidinho Que eu estou dirigindo Lagoa da Pampulha, BH Olha o mar aí de Minas Gerais Esse aqui, ó O mar de BH Não tem ninguém aí Vambora Vambora, estamos na rota Galera, estou de volta no mesmo lugar Que eu troquei a relação da CRF230 Bom dia para geral E bora mexer o doce No mesmo lugar daquele dia Mas agora com a relação nova ECG, qual que foi o BO dessa vez? A embreagem dessa moto está patinando demais Principalmente na alta Então vou levar essa moto para poder trocar a embreagem Tirar esse vazamento aqui Para poder acelerar numa corrida que vai ter domingo Hoje é quinta-feira Então vou levar a moto hoje para trocar a embreagem Além de trocar a embreagem Vou trocar o punho Tirar vazamento Ver como está o cabo de acelerador O cabo de embreagem E acelerar tudão aí Vamos lá Partiu Tio Brothers de novo Vou emendar o vídeo da relação Para ficar uma manutenção corretiva Na CRF230 Embreagem nova Eu uso da Scud É a terceira embreagem que eu uso Da Scud Com 4 anos Gostei pra caramba Não patina Não esquenta Não fica sem embreagem Eu gostei pra caramba E um preço muito acessível Paguei 189 reais Paguei 189 reais Nessa embreagem Comprei pelo Mercado Livre O óleo eu paguei 50 Da Motul Só de corosidade mesmo Retentor eu paguei 10 reais E o punho 48 É o punho mais macio que tem aí Eu tenho um da Pro Tape aqui Só que ele é duro Ele é mais para resistência Estava doendo muito o punho aqui Então vou trocar E o que vai fazer na moto também Um pós trilha Vai limpar filtro Pedir para verificar também O cabo de acelerador E o cabo de embreagem Porque vai ter corrida Se arrebentar na corrida A gente perde tempo Alinhar esse protetor de mão Que eu bati na porteira Tirar o vazamento que está aqui Que vai aproveitar E vai sacar a tampa CRF230 está pronta Finalizada, lavada Depois eu falo tudo Que foi feito na motoca Fechou? Vem comigo Vem comigo Segundo pós trilha aí do vídeo A gente lavou a motoca toda Passou aquele silicone Para dar o brilho na motoca Engraçado, né? A moto fica limpinha aqui Chega 500 metros de que anda Nitrilha, a salta está toda suja Uma importante é dar o mel E sempre manter a motoca Porque o que acontece A gente sempre faz cocô Mas toda vez a gente limpa a bunda Entendeu? Mas não é porque a gente vai fazer cocô de novo A gente não tem que limpar a bunda Então tem que lavar a moto mesmo Que vai sujar Então é a mesma coisa Com o bumbum Certo? E é isso, primo Vamos lá Troca da embreagem completa Retentou aqui da haste Já era Trocou Lavou a motoca toda Trocou o punho Lubrificou aí o acelerador O acelerador O acelerador agora está Filé do boi Embreagem também está massinha Está crocante a embreagem agora Um dedo Lavou a motoca Lubrificou a corrente Pronta para acelerar para a corrida Fechar a gasolina aqui Tudo no esquema Só acelerar agora Foi feita também a limpeza da caixa de ar Filho de ar, está tudo ok também E é isso, pessoal Não tem muito o que fazer Não deu muito o que mostrar Foi troca da embreagem Mostrei para vocês Um takezinho Que eu passei lá correndo Mas deu certo aí Fechou? Daqui a pouco eu volto com vocês E é nóis Colocar aquela pódio para a corrida, rapaziada Para ficar no jeito E é nóis